Bíblia aberta, cartilha de oração Então, a terra tremeu e se avalou A base dos montes balançaram e tremeram Porque Deus estava irado Do seu nariz saiu fumaça Da sua boca saíram brasas Fogo devorador Versículo 14 Então o Senhor trovejou no céu O Altíssimo fez ouvir a sua voz Ele atirou as suas flechas e espalhou seus inimigos Com o clarão dos seus relâmpagos Ele os fez fugir Quando tu, ó Senhor Deus Reprendeste os teus inimigos O furioso trovejaste contra eles E no fundo do mar apareceu Os alicerces da terra ficaram descobertos Este trecho está mostrando a potência de Deus Como Deus é poderoso Como Deus é forte Como Deus fala e acontece Lá do alto O Senhor estendeu a mão e me segurou Versículo 17 Lá do alto O Senhor estendeu a mão e me segurou Você pode ter certeza disso Quando é preciso O Senhor estende a mão E nos segura E me tirou do mar profundo Sabe quando você Já teve essa triste experiência Eu já fiz isso Não vou mais Mas não entro no mar de jeito nenhum De ir no mar E de repente Está tudo certo A água está Nas pernas Sobe um pouquinho E vem Para o teu peito E de repente Você perde o fundo do mar Um buraco E você começa a se bater E você não acha o fundo E vai tentar para subir em nada E se não fosse Morre Já te aconteceu Isto Já passou por esta experiência Triste Lastimável Desesperadora Fique com essa imagem Que na vida Isto também acontece O mar Sempre é sinônimo De provação O mar Sempre é sinônimo De momentos difíceis E às vezes A vida Nos sofoca E a gente vai se afogando Salmo 18 Versículo 17 A primeira imagem Que eu quero que você fique hoje Na leitura orante Lá do alto O Senhor Me estende a mão E me segura Ele Me tirou Do mar Profundo O Senhor Me livrou Dos mais poderosos Inimigos Daqueles Que me odiaram Todos eles Eram fortes Demais Para mim Quando eu estava Em dificuldade Eles me atacaram Porém O Senhor Me protegeu Me livrou Do perigo E me salvou Porque me ama Versículo 17 Ao versículo 20 A segunda imagem Que eu quero passar Hoje Está no versículo 26 Que diz assim Tu ó Senhor Deus És fiel Fiel com os que são Fieis a ti Correto com aqueles Que são corretos Tu és puro Com os que são puros Tu salva os humildes Mas humilhe os orgulhosos Tu ó Senhor Me iluminas Tu meu Deus Acabas com a minha escuridão Tu me dá força Para atacar Os meus inimigos E o poder Para vencer As suas defesas Senhor Na tempestade No mar profundo O Senhor me tirou O Senhor estendeu a mão E me sustentou O Senhor Me livrou Dos meus poderosos É verdade Eles eram por demais Fortes Eles eram por demais Poderosos Meus inimigos Me deixaram Em dificuldade Mas o Senhor Estendeu a mão E me segurou Você consegue imaginar isso? Você consegue Fechar este momento Da léxio divina Da leitura orante Sentindo esse Deus Que segura nas tuas mãos E te puxa O Senhor Que estende a sua mão E te segura Naquela sensação Que eu partilhei com você Que aconteceu comigo Certamente com você Alguma vez E que bom que está vivo Para contar a história De estar no mar E perder o chão Que a água sobe De repente E você vai para um buraco E você fala Meu Deus Na vida também Quando a gente grita Meu Deus Socorro O Senhor estende a mão E nos puxa Filhos queridos Filhas amadas Hoje Nós refletimos O Salmo 18 A segunda parte Do versículo 8 Ao versículo 30 Mas de modo particular Com duas Imagens fortíssimas Uma Lá do alto O Senhor Me estendeu a mão E me segurou Ele me tirou Do mar profundo E a segunda Deus é fiel Com quem é fiel É correto Com quem é correto Deus é puro Com quem é puro Mas os inimigos Ele se distancia Esta foi a leitura orante Do dia de hoje Alexio Divina Segunda parte Do Salmo 18 Amém Do Salmo 18 Do Salmo 18 Do Salmo 18 Legenda Adriana Zanotto